Nós estamos muito próximos à Ucrânia. Sabemos que os acordos de Minsk e todo o processo de Minsk certamente tiveram um impacto positivo numa dada altura. Talvez tenham evitado um derramamento de sangue massivo e uma guerra em grande escala. Claro que há um agradecimento especial a Merkel e à França pela sua participação, mas o formato de Minsk não é suficiente hoje, afirmou. Obrigado.